Música Opa, aqui é a guarda, o estadão subiu, pegada cruzada de manga, pode levantar Pera a cintura, direita, puxou o quadrão Fazer pegada cruzada de manga, pode entrar por dentro da coxa, por dentro da canela, por dentro da perna Pera a cintura, direita, puxou o lado contrário, fugindo o quadril Música